Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje então trazendo mais um apresentando mods, desculpa. No caso já virou um tutorial aqui do Curseplay, né? Então, pessoal, eu tava aqui ajeitando o maquinário pra poder fazer a colheita lá e mostrar o Curseplay na colheita pra vocês. Só que daí eu lembrei que o Curseplay tem uma função muito interessante, que é de você criar uma rota ponto A, ponto B. Ou seja, da loja até a sua casa ou de algum outro lugar e tudo mais pra você poder fazer transferência de implementos. Dá pra você criar da sua fazenda até um campo específico, então é só você clicar que eles vão estar... Ou do campo específico até a sua casa, então é só você clicar que eles vão estar indo automaticamente até o ponto que você deseja. Então, pessoal, eu vou estar criando aqui, eu acho que é a parte mais útil, né? Que é levar equipamentos da loja até a sua casa. Então, deixa eu só estar alinhando aqui. Dicas pra criar essa rota. Pessoal, usem um equipamento com reboque, mesmo que ele esteja vazio. Aqui, no caso, todos estão carregados, né? Dois tratores aqui na Silverado, a barra de corte ali na Dodge Ram e a colheitadeira ali no Mac, né? Beleza? Mas, então assim, usem um reboque pra você ter mais precisão na hora que você fizer a rota. Porque se você fizer com um veículo simples, sem reboque, a chance de na hora que ele puxar um reboque, dar algum problema é maior, né? Então você já está eliminando esse risco no futuro. Então, aqui como eu já estou com os equipamentos daqui, eu resolvi então estar criando essa rota a partir daqui. É... Pessoal, pra você iniciar a rota, alinha exatamente onde você quer que o veículo inicie. Então eu vou estar alinhando aqui pra saída, né? Certo? Clica com o botão direito do mouse, ou você pode estar alterando aqui, né? Lembre-se disso, você pode estar alterando o botão no meio do mouse pra Ctrl Delete. Só clicando aqui. Beleza? Aqui a velocidade de gravação, tá tranquilo. Aqui as rotas que eu já criei, né? De fertilização, não é isso que eu quero, eu quero isso daqui. Iniciar gravação de rota. Beleza? É... Aqui, pessoal, pra você criar a rota do ponto A ao ponto B, é essa opção aqui, ó. Transferir. Dirigir do início ao fim da rota. Certo? Você clica aqui e dá um iniciar gravação. Viu que em cima do meu veículo apareceu... Você pode fechar o Curseplay, tá? Viu que em cima do meu veículo apareceu essa seta aqui, ó. Essa placa indicando pra frente aqui. Tá enferrujada falando isso, hein, Curseplay? Tá... Precisa dar uma reformada aí. Aí, beleza. É... Apareceu essa seta significa que a rota já está sendo gravada. Então é só você andar agora até a sua fazenda. Beleza? Pode ver que tá aparecendo as setas ali. É... É... Façam essa rota devagar, pessoal. Não corram na rota. Beleza? Porque senão vai dar problema. Aqui eu já vou tá fazendo uma curva. Tentem se manter... Ó... Saiu um pouco ali, mas não tem problema. Não saiu muito. Passem devagar no quebra-mola. Pra não ter problema. Beleza? É... 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 Outra dica. É... É... na sua mão, na sua rota no caso certo? não andem na contramão, se for estradinha andem sempre mais puxando pro lado direito por que isso pessoal? porque se você criar muita rota no seu mapa e elas começarem a passar uma em cima da outra os veículos vão se entender entendeu? eles vão reconhecer que tem outro objeto, eles vão reconhecer que tem outra rota agora se você fizer a rota toda zoada a chance deles se engancharem se enroscar um no outro, algum problema é grande inclusive os veículos estão tombando aqui pra fora do reboque, isso é um problema ah beleza, não é isso se eles caíram eu tento ajeitar aqui, por que essa rua tá meio esburacada né? olha a roda ali, o jeito que vai aí beleza, então pessoal tentem andar civilizadamente sigam as leis de trânsito beleza? então vamos fazer a curva aqui e seguir lá pra fazenda, esse mapa é tranquilo já que ele tem poucas curvas e a maioria dele é reta né? então é bem tranquilo aquela curva ali atrás eu fiz ela um pouco errada, eu tinha que ter aberto mais a curva então já fiz um negocinho errado ali pode dar problema no futuro outra coisa pessoal, essa rota não é a rota que você usa pra vender tá? pra você tá comercializando ou transportando grãos até o silo e tudo mais essa rota é exclusivamente pra levar veículos o veículo vai dirigir do ponto A ao ponto B se você passar por qualquer coisa ele não vai interagir, entendeu? então vamos seguindo aqui a rota pessoal, sinceramente esse mapa é bonito pra caramba olha isso daqui show de bola esse mapa ficou muito bom olha só que bacana infelizmente pessoal, enquanto você tá dirigindo fazendo a rota você não pode ultrapassar veículos certo? então eu tenho que deixar esse veículo aí na minha frente mesmo infelizmente por quê? porque se eu ultrapassar o veículo esses pontos que tá criando ali que é onde a inteligência artificial vai ler por onde ela tem que passar vai andar na contramão e se porventura na hora que ele estiver passando ali não tiver um veículo pra ele ultrapassar mas sim tiver vindo um veículo na contramão ele vai bater de frente e aí vai... é... vai atrapalhar todo o seu... o seu... a sua rota, né? então beleza já estamos chegando aqui na fazenda a entrada da fazenda é logo ali na frente vou achar um lugar pra onde eu... onde eu quero que eles fiquem quando eles chegarem da loja beleza? chegando aqui então na entrada da fazenda vou fazer uma curva bem aberta aqui e devagar certo? e eu quero que eles fiquem eu sei que tem uma parede invisível, tá pessoal? cuidado, tem uma parede invisível nesse mapa que é passando pro lado esquerdo ali ó, eu quero que eles venham eu quero que a rota acabe aqui beleza? parei onde eu quero botão direito do mouse é para aparecer o Curseplay primeiramente e você clica aqui, ó parar a gravação parei a gravação certo? cuidado clique em aqui, ó pra salvar a rota e a rota vai ser loja fazenda salvei a rota beleza? vou tirar esse veículo daqui vou deixar ele estacionado aqui vou deixar ele estacionado aqui, bonitinho, né? deixa eu... desengatei pronto, desengatei agora pessoal nesse mapa aqui especialmente pra quem estiver usando a fazenda Bakuri tem um porém os veículos não voltam pra loja se você resetar um veículo ele não volta pra loja certo? ele não volta ele vai ele vai teleportar aqui pra fazenda novamente então o que que eu vou estar fazendo aqui? eu vou estar fazendo uma rota voltando pra loja certo? pra quando eu comprar algum reboque alguma coisa eu posso mandar um trator lá buscar então eu vou fazer assim acabei de criar uma rota ela fica salva aqui então se você vier no X ele some lembrando que essa rota tá salva aqui eu posso carregar ela a qualquer momento então ó iniciar a gravação de rota deixa eu fechar aqui o Curse Play fiz uma curva aqui beleza ó tá vendo que essa rota vai passar por onde a outra tá passando ali pelos raços dá pra ver, certo? então cuidado pessoal é iniciar duas rotas juntos vou virar aqui e vou me manter na minha rua por quê? porque se um veículo tiver indo e outro tiver vindo eles vão estar eles vão passar lateralmente um ao outro e não vão estar se reconhecendo ah, outra coisa pessoal eu esqueci de mudar a velocidade das rotas pode ver que ali eu peguei cento e poucos por hora depois eu vou estar ensinando a fazer isso já já não posso ultrapassar veículo infelizmente né então vamos aqui devagarzinho acompanhando esse carrinho aqui na frente lembrando mantenha-se na sua pista não invada a pista ao contrário respeite as reis de trânsito que o seu Curseplay vai funcionar perfeitamente beleza? esse vídeo eu acho que eu não vou acelerar pessoal porque ele vai ser simples agora eu só vou terminar de criar essa essa rota e vou estar mostrando ela funcionando bonitinho pra vocês e eu acho que é isso acredito que está funcionando tudo perfeitamente os testes que eu fiz é porque assim pessoal às vezes eu faço um teste e no meu teste funciona e na hora que eu vou apresentar aqui pra vocês eu descubro que não funciona alguma coisinha e tal então é um vídeo eu estou conhecendo e já estou ensinando o que eu estou conhecendo pra vocês e o que eu já sei de Curseplay e o cara vai virar aqui beleza hein ó como essa rota eu sei que vou usar só veículos vazios então eu não trouxe o reboque tá? detalhe certo? eu só vou usar veículos vazios aqui eu não vou eu só vou vir aqui pra buscar as coisas então no máximo uma carretinha ou algo do tipo só curtindo uma musiquinha aí de fundo né sossegado eu podia ligar a rádio aqui do jogo mas infelizmente não posso ligar porque senão dá direitos autorais no vídeo né fazer o que né youtube é bem complicado quanto esse negócio de direitos autorais então vamos lá pessoal vou confitar esse momento aqui enquanto eu tô andando pra falar com vocês o seguinte eu tô pensando em criar uma nova série aqui na Fazenda Bacuri vai ficar paralela às séries fazendeiras porque as séries fazendeiras estão meio complicadas de gravar não tá sobrando tanto tempo ali pro Murilo tá hosteando pra gente e tudo mais nem ele mesmo tá gravando nem fazendo live tá meio corrido esses últimos dias aí pra gente então eu tô pensando em fazer uma série paralela da gente jogando aqui na Fazenda Bacuri e nossa bugou ali e sendo os mais ricos aqui ficando milionários no Mato Grosso aí eu queria saber a opinião de vocês vocês acham bacana porque o Murilo já tá fazendo lá na Total Games uma série mas eu tava querendo trazer uma série aqui na minha visão de jogo aí fica por vocês e deixa o comentário aí bastante like no vídeo aí que eu vou saber se vocês vão tá querendo ou não é finalizei aqui a rota mesmo procedimento finalizar certo salvar essa rota vai ser fazenda loja só ver pessoal alterando as configurações de velocidade do veículo é aqui ó tá vendo esse velocímetro você vai alterar a velocidade do veículo velocidade na estrada você viu que tá automática então ele vai pegar velocidade máxima de 121 km por hora você pode alterar ué ah tá aqui ó velocidade máxima você pode deixar da gravação né que foi a velocidade que eu usei enquanto eu tava andando mas eu posso alterar aqui velocidade velocidade máxima eu quero que os veículos peguem somente vai origem aberta de novo eu quero que os veículos andem somente a 55 por hora 55 é uma velocidade boa tá pessoal velocidade no campo não importa porque não vai passar pelo campo velocidade da curva 10 km por hora tá bom e aí você vem acho que só deixar assim ela já tá salva ou confira todo veículo é não verdade é isso aqui não salva tá pessoal questão de velocidade todo veículo que você for por você vai ter que alterar isso aqui então vamos ver se tá funcionando é vou excluir a rota que eu tô usando e vou colocar aqui ó loja fazenda certo eu venho aqui ela tá salva ah ela salva pro veículo verdade então ele vai dirigir essa rota 55 é deixa eu alinhar o veículo mais ou menos aqui beleza aqui pessoal em dirigir na rota dirigir rota em deixa em próximo ponto aqui tem ó primeiro ponto ponto atual próximo ponto deixa em próximo ponto porque daí ele vai selecionar o melhor ponto pra ele tá iniciando e fazendo a rota pra vocês certo então dirigir na rota não sou eu que tô dirigindo hein pessoal tá indo sozinho foi simbora é vou tá fazendo um negócio aqui peraí vou tá comprando essa caminhonetinha beleza selecionar esse aqui carregar a rota nele aqui ó loja fazenda certo velocidade viu tem que alterar aqui ó eu quero que ele ande a 55 também beleza se eu não me engano aqui não é aqui eu queria ver ícones do mapa mostrar o texto nome da rota vai você ser tá beleza não não é aqui é isso aqui não tem a função que eu tava procurando então esse aqui também próximo ponto dirigir na rota deu uma queda de fps agora brutal não sei porquê e beleza hein tá deu problema ali por causa da colheitadeira então peraí eu vou fazer um negócio parar o motorista eu vou tirar essa colheitadeira vou deixar o caminhão sozinho mesmo infelizmente a gente não tem uma barra de transporte pra colheitadeira no jogo né isso é chato pra caramba as barras de transporte que tem no game não transportam a colheitadeira ah outra coisa pessoal aqui eu tô deixando com o trânsito pra mostrar realmente como funcionam as coisas né eu poderia tirar o trânsito poderia mas aí qual a graça né ah outra coisa é bom acontecer essas coisas que eu já vou lembrando de falar algumas coisas pode ver pessoal aqui ó lembra dessa configuração aqui eu consigo ver os pontos né pode ver que eu já tô no meio da rota então se eu clicasse se aqui tivesse o primeiro ponto ele ia manobrar tudo pra iniciar lá na frente e colocar como ele tá próximo o ponto ele vai iniciar a partir daqui ó então eu posso dar um dirigir rota e ele vai embora beleza então aqui eu quero que a colheitadeira vá pra lá também loja fazenda velocidade máxima dela é 42 então não tem problema dirigir na rota tchau colheitadeiro foi simbora é aqui deu uma queda de fps isso provavelmente é por causa do curse play pessoal então se o vídeo estiver travando eu mandei pra vocês é por causa disso queda de fps por causa do curse play infelizmente não tem nada que fazer isso aí é a otimização que vai estar vindo nas próximas atualizações então temos que aguardar né ó o que eu ia fazer eu vou botei aqui pra ele dirigir na rota e vou estar acompanhando ele com essa outra caminhonetinha aqui pra ver se ele vai estar fazendo tudo certinho devia ter feito isso com o primeiro equipamento que eu mandei devia né mas tá bom pode ver pessoal não sou eu que estou dirigindo aí é óbvio que o cara tem que atrapalhar né vou ter que tirar o trânsito aqui um pouquinho pessoal porque ali o cara o cara conseguiu enganchar certinho parabéns pra ele pronto é Juliano não queria falar nada não mas esse negócio da pista aqui tá chato pra caramba hein sei que as pistas no Brasil são meio esburacadas mas é aqui tá forçando um pouquinho a barra aí beleza vamos acompanhar aqui então a outra coisa eu tô usando ali pessoal no canto de esquerdo superior eu uso o veículo espectro então eu consigo ver todos os veículos ali ó e a velocidade deles a silverado já chegou aparentemente a colheitadeira tá chegando porque ó tá vendo a silverado tá parada a colheitadeira tá andando beleza dá pra ver tudo ali da pra ver tudo ali o silverado o mac a dodge run é essa 3.6 litros penstar v6 ali e a picape é onde eu tô aqui certo aqui é eu que tô dirigindo não tô no course play né então eu tô aqui só pra acompanhar o outro veículo ali olha que show de bola pessoal você viu a curva que ele fez bonitinha não enroscou em nada fez a cor mais bonito que eu que caí pra fora da pista né e isso é o course play trabalhando pessoal ajudando você a controlar sua fazenda de um jeito mais fácil enquanto os veículos estão indo pra lá eu poderia estar mexendo em outra coisa poderia estar ajeitando o campo preparando alguma outra coisa né trabalhando em outra roça enquanto os veículos estão fazendo o serviço pra mim certo se eu não me engano eu coloquei pra estar gastando salário acho que não ou essa rota não gasta eu acho que essa rota especificamente não gasta esse tipo de rota porque ele só vai levar o ponto A o ponto B né eu acho que a rota que gasta no caso é deixa eu só fazer um negócio aqui pessoal quero tirar uma printzinha aqui acho que vai ficar mais legal pro vídeo pro thumbnail do vídeo no caso né esse veículo os veículos não estão andando tão rápido eu marquei 55 mas estão andando só 34 não sei por que eu acho que eles estão respeitando a velocidade do tráfego do trânsito verdade eu marquei 55 só que no caso ele só vai andar 55 se ele tiver em estradinhas tipo aquela estradinha que tem ali no caso aqui ele tá respeitando a velocidade do trânsito pra ele não entrar em conflito com os outros carros faz sentido então bacana isso é uma função que eu não sabia no Curse Split 17 se eu marcar 55 ele ia cravar 55 na rua aqui ia embora aqui então ele tá ele tá seguindo a velocidade do trânsito bacana a colheitadeira aparentemente já chegou ela tá marcando 7 km por hora beleza como a gente já chegou aqui então eu quero que esse ó fazenda loja eu quero que essa caminhonetinha volte lá pra loja beleza tchau desculpa a queda de FPS pessoal é por causa aqui do Curse Play foi na hora que eu liguei o Curse Play no Mac e travou tudo eu acho que é é um mod em cima de outro mod né pessoal então difícil funcionar certinho mesmo beleza os veículos chegaram aqui aparentemente esse aqui deu algum problema se enroscaram aqui no final da rota né então só dar aqui um parar motorista é por que que vocês estão se enganchando tudo aqui parar motorista fiquem de olho pessoal então isso aqui eu não sabia no final da rota eles estão se enganchando por algum motivo parar motorista ó pra você ver como que era o Mac que tava dando problema eu parei a rota dele meus FPS voltou ao normal beleza pessoal então é isso aí ó veículos todos na fazenda hum eu quero ver o que que tá dando ali evitar plantação luzes rotativas aguardando o tempo nome da rota abastecer a rota para ali no caso era pra ele parar de se movimentar quando chegasse no final da rota bom isso aí é algo que eu tá testando e tá falando pra vocês no próximo vídeo beleza vamos ver a caminhonete onde é que ela tá ó que bonito já tá chegando aqui na loja como ela fica com a velocidade do tráfego ela vai andando assim devagarzinho pessoal vou finalizando esse vídeo aqui por finalizando por aqui então esse vídeo agradeço todo mundo tá deixando o like que vai acompanhar essa série aqui espero que tá ajudando vocês a tá trabalhando com o Curseplay Curseplay no 19 tá bem complicado mas como eu não vi ninguém trazendo e tal o pessoal pediu e eu já tava pra trazer o Curseplay só esperei atualizar mais um pouco mesmo assim ainda tá com alguns bugs vocês viram aí a queda de FPS é bom trazer assim cru o vídeo mesmo pra tá mostrando pra vocês que nem tudo é perfeito né e pra quando der algum problema desse tipo com vocês aí uma queda de FPS alguma coisa vocês estarem sabendo que é do Curseplay não é do PC de vocês nem nada do tipo mas ó bonitinho funcionando levar as coisas da loja até a fazenda nunca foi mais tão fácil né você deixa tudo no automático dá pra você fazer um comboio né igual ali eu mandei quatro veículos de uma vez só beleza pessoal valeu falou e até até mais eu mandei eu mandei